Eu sempre fui apaixonado por futebol, mas não era tanto como foi se transformando à medida que eu fui crescendo, a ponto de eu respirar futebol. Chegando em São Paulo, eu adotei um clube, um time de futebol, no meu coração. E esse clube, para mim, era tudo, era Deus no céu e esse clube aqui embaixo. Então, o meu dinheiro ia tudo com compra de camiseta, compra de ingresso, apostas nesse clube. E isso me transformou em uma pessoa totalmente desligada do mundo, desligada da família. E passou, isso continua, minha filha cresceu, hoje já é mãe, já sou avô, tudo. Só que esse clube continuou comigo. A vida toda, 20 e poucos anos, eu em prol desse clube, desse time, que não me levou a nada, só me levou à ruína. Não sou nada contra quem gosta de futebol, mas espero que você não faça o que eu fiz, nem passe pelo que eu passei, idolatrando um clube de futebol. O inimigo de Deus usou isso para me afundar. E qual era a intenção dele? A intenção dele era me levar para a morte. E eu perdi a esperança da salvação. E ele quase conseguiu isso. Em 2015, eu desempregado, cheio de dívida, metido em jogo, jogos de azar, tudo que era do mal, tudo que era do inimigo. E ele me fez, eu caí nessa rede. E numa quinta-feira, eu pensei, eu só tenho um jeito de dar cabo disso, não tem mais chance para mim. Eu já judiei demais da minha família, minha família não merece isso. Eu vou tirar minha vida. No domingo, esse clube, que eu idolatrava, que eu amava mesmo, jogou. E ele perdeu. E eu fiquei tão brabo, tão irado, que eu joguei o controle no chão, de raiva. E o controle bateu duas vezes no chão e apareceu, em vez da TV que estava mostrando o jogo, apareceu a TV Novo Tempo. Depois, mais tarde, fiquei sabendo que é o abençoado do pastor Luís Gonçalves. E ele falou assim, chega mais, chega mais. E eu olhei para ele assim, e falei, o que esse cara quer? Mas eu fui. Foi quando ele falou, você que estava pensando em tirar a tua vida, não faça isso, vem para cá, vem para cá. Ele abriu a palavra de Deus e falou, aqui é a solução para você. Vem para cá, que eu quero orar para você. E eu fechei meus olhos e orei também. Foi meu novo nascimento. Porque se eu não tivesse assistido aquele programa, certamente, ou à noite, ou no outro dia, eu teria feito a maior besteira da minha vida. O que está por trás disso? Na verdade, é o conflito entre o bem e o mal. O inimigo, ele sempre teve fim da minha alma, da minha vida. Ele queria levar a minha vida. Esse foi o grande conflito. E só depois de eu conhecer as verdades bíblicas, através da Novo Tempo, que eu vim a aprender e ter certeza o porquê do motivo dessa minha vida totalmente errada e só de coisas ruins. Eu estou na luz agora. Agora eu tenho luz, eu tenho esperança. E a melhor coisa do mundo é fazer parte do grupo de esperança. Levar esperança para as pessoas. É o que eu quero na minha vida, no restante da minha vida. Não abandonar essa grande verdade que eu conheci. Agradeço muito ao Novo Tempo por ter me ajudado a conhecer mais sobre Jesus e ter esperança da vida.